Boa tarde, boa tarde a todos. Sr. Embaixador, muito obrigado pelo convite que nos fez para estarmos hoje aqui presentes. Quero deixar um cumprimento muito especial a todos os presentes, sobretudo aos meus colegas dos cenários, mas também ao Presidente da Direção-Geral de Saúde, que está a dignificar também esta homenagem, mas sobretudo agradecer ao Presidente da República Francesa, e à Sra. Embaixadora, que está aqui a representá-lo, o facto de, no Dia de França, que acontecerá amanhã, no Dia Nacional de França, no Dia da Bastilha, no dia em que normalmente na Praça da Concórdia temos uma parada militar, este ano vamos ter uma homenagem aos profissionais de saúde. Uma homenagem aos profissionais de saúde, que de facto, durante esta pandemia, sejam os profissionais franceses, os portugueses e os franco-franceses, que neste momento aqui estamos, de alguma forma, a prestar a nossa homenagem, tiveram um comportamento notável em termos daquilo que foi o seu sentido humanista e o seu sentido solidário para tratar de todas as pessoas, para cuidar das pessoas, no fundo, para saudar vidas. Eu não posso deixar aqui de agradecer a todos os profissionais, que fizeram, de facto, muito, todos nós, que permitem que hoje, apesar da pandemia ainda não ter desaparecido e continuar ativa, e por isso é que nós temos que manter o máximo de cuidados, aparentemente as coisas estarem relativamente controladas, pelo menos, na Europa, mas, sobretudo, deixar aqui um agradecimento especial ao Presidente francês, em Ação de Baixada, porque estas homenagens, enfim, e estes momentos, são momentos motivadores para todos nós, são momentos que nos levam a pensar que alguém, penso em nós, que alguém valoriza aquilo que é o nosso trabalho. E isso dá-nos força para continuar, porque, de facto, isso ainda não acabou, nós podemos ter ainda muito mais de fazer do que o que tivemos de fazer até agora, e, em nome daquilo que são os valores da República Francesa, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, queria deixar um viva muito grande a França e um viva muito grande a Portugal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Obrigado. 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 Obrigado.